Uma simples batida no trânsito acabou com uma pessoa baleada, três pessoas presas e um menor apreendido. Além da apreensão de um revólver e drogas. E tudo isso começou na Avenida Nicanor Barreto, no bairro Planalto Uruguai, zona leste de Teresina. A ocorrência foi atendida pela força tática do 5º Batalhão de Polícia Militar. Dentro do carro tinham pelo menos quatro pessoas. Eram dois homens, uma mulher e um menor de idade. Na motocicleta estava a vítima pilotando e na garupa, um senhor de aproximadamente 50 anos de idade. E tudo aconteceu quando Francisco Vieira, o motorista do carro, precisou parar aqui neste retorno para fazer esta convenção. Logo atrás, a motocicleta que não conseguiu frear acabou batendo na traseira do veículo. Só que o motociclista estava exigindo que o motorista do carro pagasse o prejuízo, já que foi ele que freou de forma brusca. O motorista não falou nada, só que na cintura dele tinha uma arma de fogo. O José estava no banco do carona, desceu do veículo e já disse logo assim, Ô meu irmão, passa fogo nele, atira, pipoca logo ele. E, imediatamente, o motorista sacou a arma e fez pelo menos quatro disparos contra a vítima. Dois, acabou acertando o piloto da motocicleta. Depois disso, o motorista do veículo ainda derrubou a motocicleta no chão e chutou por algumas vezes. Todos entraram no carro e saíram naquela direção em alta velocidade. Quando a força tática chegou ao local, pegou a placa do veículo e investigou e descobriu se tratasse de uma locadora. A viatura se deslocou até a locadora, onde conseguiu rastrear o veículo, já na BR-343, na proximidade do Diceu. Lá realizou a abordagem do veículo e encontrou os quatro elementos com um 38 e entorpecentes dentro dele. Eles teriam feito algum tipo de assalto, já que estavam com armas e drogas? Tudo leva a crer que sim. Lá tinha uma bolsa com vários documentos diferentes, que foi entregue à cidade flagrante. Então, aparentemente, antes da batida, eles vinham fazendo algum procedimento criminoso. E o estado de saúde da vítima? Bom, a vítima foi atingida duas vezes, nas axilas e nas nádegas, mas foi encaminhada à HUT e foi liberada. Inclusive, chegou à cidade flagrante para realizar o flagrante. Obrigado. 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 Obrigado.